O último dia do Grand Prix de badminton no Rio de Janeiro coroou a melhor participação brasileira na história da competição com duas medalhas de bronze. Mas o torneio mostrou a boa fase dos alemães no esporte, que se parece com a disputa de petecas. Eles foram medalhistas de ouro em três finais. Primeiro evento do porte realizado no território nacional, a etapa do Grand Prix teve avaliação positiva dos organizadores. Segundo o vice-presidente da Federação Mundial do Esporte, Gustavo Salazar, os brasileiros ainda têm muito a avançar nos aspectos técnico e esportivo, mas foi um evento que apresentou bons resultados em quadra e na organização. A competição que foi realizada no Campo dos Afonsos teve a participação de 100 competidores de 20 países.